E é com o time entrando em campo, com todo mundo aqui. O cartão. E ir embora. E seguimos assim. Deu errado aí. E cobrar os caras lá fora, né? Porque não tem o que dizer. Saí na mão. Seguimos. Se esqueça, todo o resto. E é com o time. Vou pro jogo. E é com o time entrando em campo. Que a gente comece de vídeo. Mais um jogo, mais um vídeo. E tomara que a vitória venha. É difícil, mas estamos com todo mundo aqui. E vamos com a vitória. Então, deixa o like. Compartilha. E ativa o sininho. Ah, se inscreve no Instagram também, pô. É isso. Vamos pro jogo. Camisa nova. E... É nóis. Camisa nova. Não é mole, não. Não é mole, não. Camisa nova. Tem que terrasa pra jogar no meu velhão. E... Camisa treza lá. Tá vendo? Aleluia. Vamos. E é sumam. E é? Pronto? Vão, ganho. Tranquilo. E... Vamos pro jogo. E... Tá liberado o jogo. E... E... Vamos. Acaba já. Estreia do Leirão, Luan Poli. Vamos ver se vai dar boa O jogo começou A precividade é a mil E só queremos a vitória Não importa nem nada mais que importa Vamos ver a busca da vitória A busca da vitória Vamos te apoiar Vamos ver a busca da vitória A busca da vitória Vamos ver a busca da vitória Vamos ver a busca da vitória Vai pra cima dele perdeu Vai pra cima dele perdeu Vai pra cima dele perdeu Primeiro chute pro gol Não foi no gol Mas foi o primeiro chute Anibou Teve o ataque E o pênalti Aconteceu o pênalti Ele deu o pênalti Não tem Ele deu pênalti Não Não A galera A galera animou pra caramba Já virou até de costas com medo Vamos ver quem vai bater Vamos torcer pelo gol Pelo tamanho parece ser o Robson Torcer pra ele bater o gol Encantar Ai meu Deus Autorizou Correu 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 Não fale mal do Manga! Rob Show? Rob Show, né? Nunca critiquei Rob Show. Inclusive já falei bem dele nesse canal. O Manga não perde, o Rob Show não perde. É, amém, né? Ainda bem, né? É, só esse. Esse ano. Esse ano. Aproveitamento, tá ok? Ele puxou uma foto mais triste. Ele puxou uma foto mais triste. Ai, caralho! Ai, meu Deus, para! É lindo meu pecado Pode, 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 pode Coração Amém! Ai! É lindo meu peidão Vou estar de anos Sacudindo essa cidade Vai, pega, 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 pega! Boou a bola! Tomara que vinte ganhe! Recupera essa bola! Recuperou mesmo! Ai, não! Não, 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 não Não, 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 não Quase, quase, quase Meu Deus Por isso aqui Por isso aqui Por isso aqui Ei! Toca essa bola Chuta pro gol! Meu Deus Meu Deus Que foi isso? Pois é Quase! 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 Meu Deus Por isso! Vai embora né? O mundo é teu! Vai! Corre! Corre com o mundo é de vocês! Bora! Só não começa o jogo né? Só não começa o jogo Por favor! Vai! 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 Ah não, aí também não, né? Galera, tudo brava. O cara parou a jogada nossa ali por causa dos caras e a deles ele não parou por causa dos nossos. Juizão demonstrando dificuldades pra afitar o jogo. Gol louco. Esse gol dos caras, gol dos caras, do fator. Gol louco. Ai, Robson. Ai, o escandeio. Boa. Ninguém, ninguém. Simplesmente ninguém. Nada. Recuperou. Ai, não deu boa. Ih, deu boa sim. Não deu boa não. Mas já abre lá no cara lá. Olha. Boa. Ei, ei, ei. Ó, cartão. Vai dar cartão? Vai dar cartão? Ah, muito bem, seu Juiz, muito bem. Achei que o senhor não estava pitando o jogo. Porra. Autorizou. Colocou os passos. E foi outro que bateu e foi pra fora. Segue o jogo. Ele acabou o jogo. Cadê? 1x1. Infelizmente levamos um gol de falta. Mas a torcida tá animada. E vamos ver aí. Torcer pela virada. Vamos fazer o 2x1 e ganhar esse jogo. Porque é só isso que importa. E vamos pro jogo. Não teve melhores momentos. Apenas os gols. E nada mais importa. Apenas a vitória. Bom. Começou o segundo tempo. Vamos com tudo. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Uh能ô. Boa, boa, boa! Boa! Quase, quase, quase Vai de novo, de novo, de novo Meu Deus, que juiz amador Não é o último homem, pô, é o nosso ataque, caramba, não tem que expulsar, isso aí não foi nem em falta, pelo amor de Deus Boa, ganhou escantei, pelo menos Boa, valeu, valeu Bruno Boa, valeu Bruno Boa, valeu Bruno Bom, pelo menos é o palco. Ei, ei, ei. Já tem, já tem. Já tem, já tem, não tem? Já tem amarelo, não tem amarelo? Só amarelo? Pelo amor de Deus. É isso. É esse canteio. Vamo. Meu Deus. Meu Deus. Parece que o juizão deu pênalti pros caras. De repente, do nada. Fui. Sem sentido nenhum. Tomara que o VAR assuma e impeça essa atrocidade. Por favor. Gol dos caras. Eles viraram. A galera tá indo embora e abandonando mesmo. Final. 40 minutos de jogo. 42 minutos de jogo. Último lance. Uma palhaçada dessa. Tristes e deprimidos. Essa é a situação. Os caras... Não existe um time encaixado. Tá jogando bem. Mas não tá conseguindo marcar. E... E a galera começa. E a galera começa. E seguimos assim. O estádio vai entrasiar. A gente vai ficar aqui até o final. E... Não vai resolver de nada. porque o time ainda não consegue marcar. A torcida não tá gostando nada, nada, nada. E com razão. Vai dar cartão? Vai dar cartão? Vamos cobrar a falta O cara já tá mal em campo Ainda deixa ele bater a falta Não, beleza Tem que acertar o gol pelo menos Então ele quer fazer bem Ele quer fazer a diferença Acerte o gol Ele deu o impedimento Aí ele deu o impedimento Pelo amor de Deus Porra Meu Deus Ele encerrou Infelizmente perdemos E agora É isso Essa é a palavra do jogo Um time que não está desenvolvendo E a torcida não tá gostando Mas a diretoria acha que é isso que tem que acontecer Seguimos Agora Felizmente Não tem o que dizer Tem que mudar Tem que pôr na cabeça dos caras E acabou Vamos pro próximo jogo Pensando em vencer E somente na vitória Esqueça todo o resto É isso O que você achou do jogo Achou que O resultado foi legal Não, né Óbvio que não Porque você é coxa branca E deixa o like nesse vídeo Mas Comenta aqui a sua indignação Deixa aqui a sua indignação Pra esse time Que não tá fazendo nada Obrigado Até a próxima Tchau Deu errado aí O cara já quisera invadir Já subiu o calor Aí, ó O maluco tá tranquilo ali, ó Só foi tirar o outro louco Dentro do estádio O cara puto Não tira arrasando o cara Que tá puto Mas tem que ir É foda E é isso Daí vê os caras ali Que foda com tudo Esqueça sair do estádio agora cedo Se não estourar umas bombas aí Não importa Não deixa o cara de boa, caralho O cara quer brincar ali, ó É, o cara ali, pô Querendo ir pro soco O Noia Aí, ó Caiu Mas o outro lá Se fodeu Pô, não precisava disso Olha lá, ó Não precisa disso Não precisa disso Não precisa nem um pouco disso Não precisa Não precisa nada disso Nada disso A gente tá puto Mas, pô Isso aí é uma briga Na mão com os caras, mano Os caras, pô Coisa Isso aí Agora Tomara que não venha a punição Tomara que não venha Não, mas tomara que não venha a punição rígida Porque, pô Por causa de um maluco Que invadiu o campo A gente perde o mano de campo Aí a galera, ó A galera vai correndo tudo lá Não tem o porquê É isso Não tem necessidade Melhor ir pra casa E cobrar os caras lá fora Melhor cobrar os caras lá fora Olha só, né, meu? Ó É em É pular, né? Uhum Olha lá, ó Os caras aqui com fusão, pô Ô, Fernando Ô, Fernando Ô, Fernando Não, tem que esperar pra sair, ó. Não, a polícia já partou lá, ó. Os caras já estão aqui embaixo já. Mas melhor a gente sair por lá. Não, vamos sair por lá. E é isso. Ó, isso aí que não precisa, não. É isso aí, cara. Pra que é isso, né, cara? Tá, mas não tem necessidade. Não tem necessidade, não tem necessidade. Simplesmente não tem necessidade. Nenhuma. Agora eu senti, ó. Agora eu senti um pouco disso aí. Não tem o porquê, mas não tem o porquê disso. E os caras, porra. Aí, ó. Vai, começa a cagada aí, ó. Vai, trouxa, joga a parada aí. Dóia. Vai, começa a cagada. Parabéns. Aí, ó. Aí agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Sabe, sabe. Não. Fica de boa, não. Fica de boa. Não, os caras já estão pra lá, já. Agora, por causa de uns idiotas que estão nervosos, tão bravos. Aí fere alguém, fere uma criança, fere qualquer coisa. Aí fode com tudo. Olha ali. Criança. Chorando. Era pra fazer um espetáculo. Futebol é alegria. Olha o que que causa. Virou bagunça, o bagulho aí é fora. Virou bagunça. Os caras são nóia. Vergonha. Vergonha. Vergonha total isso aqui. Vergonha total isso aqui. Não tem o que dizer. A polícia militar do Paraná é uma vergonha. Uma vergonha. Não tem o que se dizer. Zero capacidade. O bagulho explode na mão de alguém, na cara de alguém lá, ó. Fodeu. Agora os caras vão subir e vai virar uma zorra. Deus, os caras estão recuperando o material. Nessa hora todo mundo se une, ó. Vai dar ruim. Eu acho que tá pelo jeito, eu acho isso aí pela social, sei lá. Não, mas a agência não vai descer. Tá dando uma guerra, né? A gente passou por lá, tá muito foda. De lá dá pra ver tudo que tá acontecendo aqui. Tá muito foda ali embaixo da primeira anel. Ah, pra descer lá eu não duvido também, né? Não, acho que de lá dá pra ver que no primeira anel tá foda. Ah, tá, entendi. Os caras recolhendo o material agora aí, ó. Obrigado, tchau. Ó, o Pei disse que tá vendo pela Transamérica lá embaixo tá uma guerra. Então, a minha melhor amiga tá lá e eu vou ficar perdendo a primeira anel. Ei, sabe o que que isso lembra? Marília em 2GT ganha aqui e perdeu. Eu tava lá. E deu o maior rolo. Eu tava lá. Você lembra? Eu não lembro. Eu tava lá. Deu o maior rolo, o maior confusão. Não tinha que sair, tinha que sair no meio da bagunça. Senão não dava pra ir embora. Não, mas sabe o que a gente faz? A gente tenta sair pela social. É, vou... Não, mas... Não, dá pra sair por lá? É, sim. Olha lá. Vai todo mundo agora, pô. Pra bagunça. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ou a gente sai por lá... Não, não, vamos sair. Espera lá. Ou a gente não sai, não. Então, é isso que eu ia dizer. Ou a gente não sai, calma. Quando a gente sair, a gente vai sair pela social. Mas olha lá, né? Sim, com certeza. Não, lá tá de boa. Lá é de boa. Pra sair ali é sossegado. O problema é sair aqui. E tá lá. Agora ninguém pode fazer nada. A galera olhando aqui. Não tem nada a ver, ó. Tá de boa. A gente tá triste. A gente tá triste. Mas, pô... É. Tem que falar as consequências. É. Tem que falar as consequências. É. A gente só tem que continuar torcendo. Então, torça. Torça. Sair na mão é errado. Mas... Vim não é o caminho. Nunca, né? Cara, nunca é o caminho. Violência nunca foi um assunto. É uma loucura. É uma loucura. Ainda mais contra os caras armados. É doideira isso. Doideira. É. E é isso. Agora, finalmente, parou os barulhos. Sinceramente. Se quer brigar, quer protestar, eu acho certo, vai lá no CT, cobra eles cara a cara. Pô, fica na saída ali, né? Fica na saída ali. É, aqui tem um monte de criança, um monte de idoso. Sim, imagine o Jairton ali, leva uma bomba na cabeça. E foi nele, né? Pois então? Foi onde ele gerou raio chico, eu não vi ele nesse jogo. Pois é. Mas é isso. Por enquanto, parou o barulho. Tomara que tenha acabado, vou tentar seguir a vida. E o meu telefone...